O que é isso? 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 Ele disse que não queria fumar ou não? Estamos aqui nos afluídos em casa. Estamos afluídos no ar. No ar em casa. Estamos nos anos da Sandra Moreira. Nós estamos aqui nos afluídos em casa. Nós estamos aqui nos afluídos em casa. Parabéns ao Rui. Oi, filma aí ao Rui. Eu sou completamente o piebo do mar. Piebo para tu. Não está a nada. Ele está a disfarçar. Aqui ninguém está a beber. Aqui está tudo bem. Aqui está tudo bem. Ninguém está a beber. Quem é o filho da puta? Ninguém está a beber. Ninguém está a beber. Ninguém está a beber. Esta merda não é para o Youtube. Desliga-los. Vem agora ao shot. Olha ali o shot. Ei, eu também quero. Ei, está lá. Está lá, está lá. Ei, o shot é feito que eu falhei. É bom. Não é? É bom. É, é. Está lá, vá. É aqui, meu irmão, gente. É aqui, meu irmão. É aqui. Ah, mano, faz também, mano. Já acabou. Está tudo fudido, mano. Não sei se curta esse sinto. Eu queria ir a falar. Aqui temos o Jonas, está tudo fudido. Olha já, viu? Está tudo fudido. Está aqui o Anderson também, está tudo fudido. Está tudo fudido, mano. Está tudo fudido, mano. Olha, o Rui também está todo fudido. Olha lá. Aquele mano está todo fudido. Eu vou filmar aqui o pessoal. Só está tudo fudido. Uuuuuuuu. Oh, o Camero ganhei. Vamos. 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 Vamos gritar todos aflitos em casa. Um. dois. Aflitos sem casa!!! Oooo. O que é que é?! Como é que é?! Como é que é?! Como é que é?! Como é que é?! Pois é! Olha aqui a Santana.. Olha aqui a Santana, meu! Olha aqui a Santana, velho... Que é lá, é lá? O que é isso? Eu vi o senhor e eu vi o senhor. O que é isso? Eu vou te dar uma vez de novo. Eu vou te dar uma vez de novo. Já se me viu. Nós vamos por determinadas seleções dos aflitos em casa. Eu sei que a gente ainda vai adorar muito. Estes copos continuam a parecer vazios. Tem-me na RAPFAT. Quem vai?